Fala galerinha, seja muito bem-vindo ao canal Will USA, estamos aqui no shopping eu e a patroa, dá um oi patroa pra galera Oi galerinha Aí ó, como é que tá os enfeites de natal aí ó Olha os enfeites Os enfeites de natal Vou descer ali pra filmar mais de perto pra vocês Já tão despreparativo aí já Ó só que legal Esse aqui é o shopping Batel Shopping Batel, em Curitiba Da hora Ó que legal Tá todo decorado já Ó que da hora Show de bola Aí tá a patroa ali Tá ali a praça de alimentação Olha como é que é esse shopping aí galera, dá um ligo aí Dá uma olhada de novo Quem tá aqui ó Você vai aonde? Vamos lá embaixo Vai ali fazer um Um vídeo pra vocês ali mostrando Como que tá essa decoração aqui Ó Ó o homem biscoito aí ó É o homem biscoito O homem biscoito Olha só galera Esse shopping aqui é É chique o trem Viu? O negócio aqui é enjoado Vamos descer ali pra vocês Conhecer As lojas aí ó As lojas Samsung Town Town Wicking Rosa Choque Vamos descer aqui galera Pra vocês Ver se Essa decoração é aqui Olha lá Ó como é bonitão aí ó Cheio de segurança Essa Isso aqui é o Fast Logo a Fast Vamos ver aqui a decoração galera Como é que tá Ó que top aí ó Tá vendo? Ó que show Esse óleo tá Os preparativos né Ó o tamanho da Da árvore aí Tamanho da árvore Árvore grande hein